Jesus Jesus, seja o centro da minha vida Do início ao fim Toca-me com brasas do altar Consuma-me Com licenso, libere o seu fogo E vou queimar sem fim Jesus, seja o centro da minha vida Do início ao fim Toca-me com brasas do altar Consuma-me Com licenso, libere o seu fogo E vou queimar sem fim Quebra-me com brasas do dia Lava-se e no final Eu estarei postando os seus pés Lavando os seus pés Vejando os seus pés Finalizante, você me deixou semelha Auxilante, eu não consigo parar de te amar Como não me entrega Como não me apaixona Jesus, seja o centro da minha vida Do início ao fim Quebra-me com brasas do altar Consuma-me Com licenso, libere o seu fogo E vou queimar sem fim Quebra-me com brasas do dia Lava-se e no final Eu estarei postando os seus pés Lavando os seus pés Vejando os seus pés Finalizante, você me deixou semelha Auxilante, eu não consigo parar de te amar Como não me entrega Como não me apaixona Oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Você tá me dando, você tá me dando Você tá me dando Puxa e sei que eu achei Peloche você tá me dando, você tá me dando Poçante, irradiante, brilhante Você é tão lindo Você é tão lindo Poçante, irradiante, brilhante Você é tão lindo Tão lindo Poçante, irradiante, brilhante Você é tão lindo 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 Você é tão lindo